É isso aí, é isso aí, e agora a gente finaliza... É 300? É 300? Trezentinho! 300 reais! Mais 100 reais pro vendedor! Agora! É agora! Agora é a hora, Rufan, dos tambores! Maria Aparecida dos Santos, gula espetos de caldo. Olha que beleza! Você foi lá, ou tomou um caldo, ou comeu um espeto, faturou 300 reais. Pois é, você já foi lá? Ainda não. Ontem estive por lá. Ah, é? Vou por lá. Um caldo de cabotiã com carne seca. Ai, meu pai, nem me fale que estômago já ronca. Maria Aparecida dos Santos, entraremos em contato com o Voz Messer, e logicamente, alguém do gula espetos de caldos vai faturar também 100 reais, porque o vendedor também ganha. Exatamente! Fernando Moraes, mais uma semana. Ponto final. Ponto final no TVC Agora.